Qual é a melhor cadeira presidente do mercado atualmente? Essa é uma dúvida recorrente, por isso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores cadeiras presidente do mercado atualmente. Ainda nesse vídeo, você vai encontrar uma cadeira presidente boa e barata, com tela Mesh, que suporta até 120kg e outros modelos. Mas antes de conhecermos o Top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo 5º lugar, nós temos a MyMax 25. Para quem procura por uma cadeira presidente boa e barata, essa com certeza deve ser escolhida. Podendo ser utilizada como cadeira para escritório, sala de reunião ou cadeira para computador, ela confere um toque elegante e profissional, que é super resistente. Ela oferece uma postura correta e equilibrada, contribuindo para sua saúde postural e possui rodinhas nos pés. O que torna a locomoção e limpeza do ambiente muito mais fácil e prática, sem a necessidade de levantar ou arrastá-la com dificuldade. Outro recurso positivo é a capacidade de girar em 360 graus, permitindo um deslocamento em qualquer direção, sem a necessidade de mudar a posição da cadeira. A cadeira é vendida entre R$ 397 a R$ 421. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o 4º lugar, nós temos a Duoffice DU300. Se você deseja uma cadeira presidente com tela mesh, essa é a melhor escolha. Com apoio de cabeça ajustável, suporte de lombar, apoio de braços retráteis com elevação e ajuste de altura, essa cadeira é uma das mais vendidas. Sua base giratória em metal cromado e os rodízios siliconados anti-risco garantem muito mais charme e conforto para o seu escritório. O seu encosto é feito em tela e o seu assento é bem largo, sendo revestido com espuma, o que garante um conforto durante horas na frente do computador ou notebook. O modelo é vendido entre R$ 645 a R$ 723. Agora, em terceiro lugar, nós temos a Ergo Decor Euro. Essa é a melhor escolha para quem está em busca de uma cadeira presidente branca. Equipada com braços de alumínio e base preta, esta cadeira oferece durabilidade e elegância. Seu mecanismo de reclínio, até 102 graus, com travamento e ajuste de tensão do relaxe, permite personalizar sua posição para o máximo conforto durante longas horas de trabalho. O sistema de subida pneumático e os rodízios de duplo giro garantem mobilidade e praticidade. Com uma estrutura de madeira multilaminada de 14 milímetros de espessura, estofada com espumas de alta densidade D33 no assento e D28 no encosto, esta belezura oferece suporte ergonômico para uma experiência de trabalho produtiva e confortável. A cadeira é vendida entre R$ 869 a R$ 927. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Mobi Filadélfia. Se você deseja uma cadeira que suporta até 120 kg, é melhor correr para garantir essa. Esta cadeira adota critérios ergonômicos, oferecendo um encosto alto prolongado para o melhor apoio da cabeça e um acento amplo estofado em PU, com espuma de alta densidade para durabilidade e comodidade. A regulagem de altura a gás, a função relaxe com aumento do grau de inclinação e trava, além da base giratória e apoio para os braços, garantem uma experiência ergonômica completa. Moderna, confortável e funcional, o modelo é a opção perfeita para quem busca qualidade e estilo no ambiente de trabalho. A cadeira é vendida entre R$ 687 a R$ 755. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Max Racer Supreme. Agora, se você procura por uma cadeira presidente custo-benefício, essa pode acabar ficando em primeiro lugar na sua lista. Com seu encosto em tela mesh e estrutura resistente de nylon, esta cadeira oferece o suporte necessário para uma experiência de trabalho produtiva e confortável. Ela é equipada com encosto de cabeça, braços fixos, com botão de acionamento para a regulagem da inclinação do encosto e assento em espuma dupla, proporcionando o máximo de conforto durante longas horas de trabalho. O modelo possui pistão a gás classe 3, base em nylon traçado e rodas de duplo giro, combinando funcionalidade e elegância em qualquer configuração de home office. Além disso, com o mecanismo relaxe de até 12 graus, revestimento do assento em PVC e suporte de lombar ergonômico, ela oferece conforto e melhora na postura a longo prazo. A cadeira é vendida entre R$ 1.379 a R$ 1.525. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas cadeiras você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma cadeira presidente. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho